Ela era capaz de tudo para arrumar um marido. Não está também na hora do senhor cumprir com a sua obrigação de santo? E ele para realizar seus maiores desejos. Uma mulher que cuidasse de mim e comer carne de boi. Dirigido por André Klotzel e vencedor de 11 prêmios no Festival de Gramado. De hoje em diante você vai saber bem quem é essa filha de meu pai. A sessão de cinema exibe a marvada carne. Com Fernanda Torres, a Dilson Barros e Regina Cazé. Com quem o senhor quer falar com o diabo? Cruz Credo. E abrindo a sessão, o curta S.O.S. Brunet. Uma comédia dos anos 80 da diretora Betsy de Paula. Sessão de cinema aqui no Canal Curta.